Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo que vocês estavam esperando muito, hein gente? Que é o vídeo de como comprar na Wish. Vocês me pediram muito pra gravar esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já deixa muito like aí pra mim, não se esquece de se inscrever no canal. E não se esquece também de ativar o sininho de notificações. Me segue lá no Instagram, que é arroba jennystev, vou deixar o link aqui na descrição. E agora, bora pra esse vídeo. Bom gente, eu vou começar falando da Wish. A Wish é uma plataforma de compras online, que tem uma sede nos Estados Unidos, e se eu não me engano na China, sendo que a maior é a da China. E todo mundo acha que a Wish é só da China, gente. Não é, tem uma sede nos Estados Unidos e tem em vários outros lugares também. E gente, é o meu aplicativo de compra preferidos. Hoje mais que a AliExpress ainda. Hoje eu compro mais na Wish do que na AliExpress. Eu acho bem mais confiável que a AliExpress. Pra quem não sabe, eu comprei meu vestido de noivo da China no AliExpress. Eu sou muito doida. Hoje eu não sei se eu teria o coragem de fazer isso, gente. Mas eu fiz, eu não me arrependi. Eu amo meu vestido demais. Vou deixar até uma foto aqui pra vocês verem como que é meu vestido. Como que foi meu vestido que eu comprei no AliExpress. Mas eu também me decepcionei com muitas compras no AliExpress. Porém, hoje eu já sei melhor como comprar. Vou dar algumas dicas pra vocês. Pra vocês não cometerem erros que eu cometia. Que era acabar pedindo laranja e vindo mamão. A Wish você pode encontrar no aplicativo, na Play Store. E também pode encontrar no site. Só que eu acho muito melhor no aplicativo. Gente, a minha vida é resumida em ficar salvando coisas da Wish na lista. O problema é que nem sempre nós temos dinheiro pra comprar, né gente? Então, vai que um dia eu ganho muito dinheiro e consigo comprar várias e várias coisas. Uma curiosidade que vocês talvez não saibam da Wish. É que a Wish tem mais 4 aplicativos ou 4 plataformas de compras também. Um desses aplicativos eu já conhecia que é bem famoso. Que é o Cutie ou Cutie, não sei. E ele é um aplicativo mais dedicado à beleza. Então, tudo que você pensar de maquiagem, máscaras faciais, coisas pra beleza mesmo. Vocês vão achar lá. O segundo aplicativo é o aplicativo Mama. Se eu não me engano, é assim que fala, Mama. E nesse aplicativo, eu acho que o próprio nome já diz. Você vai encontrar várias coisas pra mamães e bebês. Coisas de maternidade, roupinhas pra bebê. Coisas pra mamãe mesmo na gestação. E eu acho muito legal. Só que eu não tenho ele baixado porque eu ainda não sou mamãe. Mas quando eu tiver, com certeza eu vou baixar. O terceiro aplicativo, eu não sei pronunciar o nome. Não sei se é Giki, Giki. Não faço a mima de como falar esse nome. Mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês. E esse aplicativo, ele é mais voltado pra eletrônicos. E tem mais um aplicativo que é o Home, que o próprio nome já fala que é um aplicativo pra coisas de casa. Quem não adora, né? Depois que eu casei, eu amo ficar olhando coisinhas de casa. E lá tem tudo de decoração, tudo pra casa, gente. É muito, muito bom. E tem o aplicativo Wish, que tem tudo isso em um só. Por isso que eu gosto mais de usar o próprio Wish do que ficar em cada um específico, sabe? Os mesmos comentários que tinha no Kilt, Kilt, sei lá, tinha nos da Wish. É o mesmo produto. Porém, cada plataforma é de produtos específicos e a Wish é de todos eles juntos. Vamos lá, gente. A primeira dica pra você que quer comprar na Wish é primeiramente uma pergunta. Você tem ansiedade? Se você tiver ansiedade, não compre, porque senão você vai morrer de ansiedade. Brigadeiras à parte, gente. Como vocês sabem, no Brasil demora mais pra chegar as comprinhas. Não por culpa da plataforma, mas sim por culpa dos correios, da alfândega do Brasil, que deixa tudo lá na alfândega por mais de três meses. Depende muito da alfândega do Brasil. Não é culpa do aplicativo da Wish. E então pode demorar. Eu já tive compra aí no Brasil, que demorou mais de oito meses pra chegar. E quando chegou, eu já estava aqui em Portugal, então eu simplesmente perdi minha compra. Porque chegou tudo assim, um dia no outro e desembolado. Mas depois de nove, dez meses que eu tinha comprado. Outras coisas chegaram pra mim lá também com três meses, dois meses. Mas pode ser que possa demorar muito tempo. Vai depender mesmo do Correios do Brasil. Mas se você não for uma pessoa ansiosa, que não vai dar uma paraca cardíaca, por ansiedade dos produtos chegar, é super legal você ir comprar, gente. Gente, eu acho que a dica maior, que é o que me faz comprar melhor as coisas, eu tenho certeza que vai dar certo com vocês também, que eu já vou falar ela de cara, porque pra mim a melhor dica é olhar os comentários. Porque normalmente quando a gente compra uma coisa na Aliexpress, todo mundo reclama, porque muitas coisas você vê de um jeito e chega de outro. Depois que eu passei a olhar os comentários e ver fotos reais do produto, ver a opinião das pessoas, eu comecei a me dar bem melhor comprando a Dashim. Porque as fotos dos produtos nunca são, de fato, o que mostra lá no aplicativo. Porque lá nos comentários tem as fotos de pessoas reais, de pessoas que compraram e chega o produto, a pessoa tira a foto e posta lá na hora. Tem o comentário falando, tem muita gente que é sincera e fala realmente o que achou do produto. E eu acho que essa é a melhor dica, gente. Por exemplo, esse casaco aqui, como vocês viram no vídeo de comprinhas de inverno anterior, eu comprei ele na Wish, eu paguei 9 euros nele. E, gente, o que eu fiz foi olhar todos os comentários. Eu olhava as fotos reais, olhava os comentários, traduzia alguns comentários em inglês pra poder ter certeza se o pessoal gostava mesmo do produto. E eu vi as fotos reais deles, que não são tão fiéis ao original, por isso que é muito importante você olhar as fotos reais. Tem muitas coisas na Wish que, quando não tem comentários com fotos, eu não me arrisco a comprar porque, simplesmente, eu não tô vendo o produto real. Então, eu só compro quando tiver comentário. Gostou do seu produto? A primeira coisa que você vai fazer é ir lá e olhar as avaliações e olhar fotos reais. Eu já coloco já no modo de foto pra eu ver todas as avaliações com fotos. Inclusive, algumas pessoas já deixam assim, gente, o tamanho dessa blusa é pequena, então já compra uma a mais. E, por exemplo, quando eu olhei essa blusa aqui lá, eu já vi nos comentários que o pelo dela não era legal. E, mesmo assim, eu comprei porque tava muito barata a blusa, gente. E eu queria uma coisa realmente pra tampar o frio. E eu amo essa blusa. Ela super me aquece. Não é aquela coisa que eu saio de noite, mas é uma coisa que eu posso ir pra qualquer lugar. Tipo assim, de dia e resolver coisa no correio, sair pra qualquer lugar. Então, eu gosto muito dessa blusa, me deixa confortável. E o bom de olhar os comentários é que eu já sabia que ela viria exatamente assim, gente. Com o pelo buchuruca, mas uma qualidade muito boa. Uma coisa que muita gente tem dúvida é sobre os tamanhos, gente. Como eu falei pra vocês, os chineses têm uma forma menor, gente. De roupa, de sapato, de tudo. Então, é aconselhável você sempre comprar um número a mais que o seu pra dar certo. Porque é muito frustrante chegar a uma roupa que não cabe em você, né, gente. Então, é bem recomendado você sempre comprar um tamanho a mais que o seu. Quando é roupa de frio, eu ainda aconselho a comprar dois tamanhos. Porque roupas de frio, elas tendem a ficar bem mais apertadas. Inclusive sapato. Por exemplo, o meu número no Brasil é 37. E aqui o meu número é 39 em sandália normal. E 40, 41 em sapato fechado. Tipo, bota e coisa de frio mesmo, sabe? E outra dica, se você ficar com medo mesmo, é sempre nos anúncios de roupa ou na descrição da roupa. Vai ter lá uma tabelinha de tamanhos. E se você quiser medir o seu corpo pra você ver o tamanho ideal e como que vai realmente vir essa roupa, pra você ir lá escolher o tamanho certinho na tabela, ainda é mais indicado. Porque aí você não vai passar raiva com isso. Porque você já vai saber o tamanho que vai vir. Gente, uma das coisas que eu gosto da Wish é que o frete é bem baratinho. Normalmente é 2 euros, 3 euros, 4 euros no máximo. No Brasil eu não lembro quanto eu pagava de frete, mas também é bem baratinho. Se eu tiver como mostrar aqui pra vocês e deixar algum print, alguma coisa assim, eu vou deixar, tá bom? Aqui na tela. Mas o frete é bem barato, gente. Sobre taxa, gente. Então, eu acho que isso varia de país pro país. Porque, por exemplo, eu fiquei sabendo que aqui em Portugal, acima de 28 euros você é taxado. E eu já comprei várias coisas aqui, nunca fui taxado, mas também nunca comprei acima de 25 euros. Mas os pacotes eram bem grandes, até porque eu comprei roupas de frio e tal, e os pacotes sempre eram bem gordos, e eu nunca fui taxada. No Brasil eu também nunca fui taxada com a Wish. Eu fui taxada só no meu vestido de noiva do AliExpress mesmo, que eu fui taxada em 500 e tal, que foi muito caro, fiquei muito triste. Mas, enfim, ainda assim valeu a pena ter comprado o vestido do AliExpress. E no Brasil, eu não sei se é por questão de valor, tipo, acima de um valor você é taxado, ou se é por peso ou tamanho de pacote, eu não sei, gente. Por isso que no Brasil eu não me arriscava muito a comprar roupa, calçado e tudo mais. Eu passei a comprar isso aqui em Portugal mesmo, porque eu já tenho certeza disso. Mas é bom vocês olharem no correio da cidade de vocês, como que funciona essa questão da taxa, de acordo com que critério que eles colocam essas taxas nas encomendas. Sobre devolução, gente. Então, aí temos um problema e uma solução nessa questão de devolução. Como que você vai receber uma encomenda que talvez possa demorar três meses para chegar na sua casa, para na hora que chegar a sua compra, você simplesmente devolver para a China? Beleza, Jane. Então você realmente põe a sua mão no fogo pela Wish e nos indica a comprar. Não, eu não coloco a minha mão no fogo pela Wish. Mas sim, eu indico muito vocês a comprarem na Wish. É um aplicativo muito legal. E muitas vezes eu tive mais sorte comprando na Wish do que no AliExpress e em outros aplicativos. E eu realmente gosto muito, gente. Mas eu tenho uma solução. Caso o seu produto se perca ou não chegue, o que não é culpa da Wish dos correios do Brasil. Pode ter encomenda que se perca, pode acontecer alguma coisa. Tudo conversado é resolvido. E a Wish te dá todo um suporte. Eles têm um mecanismo de conversa automática, onde você vai lá no seu produto e fala que não recebeu o produto. Obviamente, se você não tiver recebido, né, gente? Não vale sacanear com a empresa. Isso vai muito do seu caráter. E eu espero que você que seja assistindo a esse vídeo seja uma pessoa de muito caráter. É só você clicar, não recebeu meu pedido. Aí a Wish vai te direcionar para o chat e vai conversar com você com mensagens automáticas. E aí ela vai falar, você vai falar que você não recebeu o pedido porque ela te dá as opções de resposta. E aí ela vai perguntar se você quer aguardar mais pelo seu pedido ou se você quer um reembolso. E aí você pode optar por aguardar mais o pedido ou você pode solicitar o seu reembolso do dinheiro. E aí a Wish vai te perguntar se você quer esse reembolso pela forma que você fez esse pagamento, se eu não me engano, ou por depósito na sua conta, algo assim. Ou se você quer a devolução desse dinheiro pelo Wish Cash que é tipo uma carteira de dinheiro que você tem na Wish e simplesmente esse dinheiro vai voltar para a sua carteira do Wish e você pode refazer a compra, tá bom? Então você tem essas duas opções. Eu já fiz esse reembolso porque eu tive um problema com os correios aqui de Portugal. E eu estava tendo um problema na casa porque não tinha caixa de correio e não tinha campainha e eles não deixavam nada no correio dos vizinhos mesmo eu pedindo. Então acabou que a minha encomenda chegou e voltou, gente. Voltou automaticamente porque depois de seis dias ela volta e como eu não tive a guia, ninguém me deixou nada, ninguém me chamou nem nada eu acabei perdendo o produto e aí eu fui lá na Wish e fiz isso que eu estou falando com vocês. Fui nessas mensagens automáticas, falei que eu não tinha recebido o produto e que eu não queria mais esperar porque eu estava realmente com problemas lá na outra casa. Então eles fizeram o reembolso. Um reembolso eu fiz no cartão que foi a forma do meu pagamento que eu sempre pago no cartão. Então eu fiz esse reembolso pelo cartão mesmo e o dinheiro da compra voltou com um dia pro meu cartão. E o restante das comprinhas eu fiz a devolução pra Wish Cash que no caso eu usei o dinheiro da devolução dos produtos que acabaram não chegando pra mim por conta do Correios aqui da cidade que no caso eu usei o dinheiro dessa devolução pra poder comprar outras coisas. E como eu já estou na casa nova eu já fiz as compras pra chegar nesse novo endereço e já tá tudo chegando ok, gente. Aqui é muito bom porque em Portugal chega com duas a três semanas quatro semanas no máximo mas a maioria das minhas comprinhas chegam com duas a três semanas algumas chegam com uma semana mesmo e isso é muito bom. Mas também não vai achando que a Wish vai te dar dinheiro de graça porque tem muita gente que é desonesto então você tem um limite de devoluções de dinheiro pra fazer se chegar num limite ele simplesmente não vai te devolver mais porque eles podem entender que você tá tentando enganar eles e pegando dinheiro e recebendo as compras e tudo mais. Então saiba ser honesto com as pessoas e não faça isso até porque se você fizer você vai ficar com uma má reputação pra quem não sabe se você fizer muitas devoluções de dinheiro o Wish vai te dar uma estrelinha de má reputação como comprador. Então meu amigo, faça as coisas direito. Só pra vocês realmente ficarem seguras de que se vocês de tudo de tudo não receberem o produto de vocês vocês têm sim a opção de receber o dinheiro de volta ou de receber esse dinheiro como valor pra comprar outras coisas na Wish novamente. Agora eu vou parar de falar aqui com vocês e vou fazer uma simulação de compra pra você ver como que eu faço as minhas comprinhas na Wish e eu espero que vocês gostem muito mas antes de eu fazer essa simulação eu tenho um cupom de desconto pra você que nunca comprou na Wish você pode ganhar até 50% de desconto na primeira compra e eu vou deixar esse cupom aqui na telinha e na descrição aqui do vídeo também e assim que vocês fizerem a conta de vocês na Wish e for fechar a primeira compra é só você colocar o meu código de desconto que você pode ganhar até 50% de desconto no valor da sua compra, tá bom? Então agora eu vou parar de blá 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 e bora fazer essa compra comigo. Então gente, essa aqui é a minha lista de desejo eu vou simular a compra desse chaveirinho muito fofo de gatinho que eu amo e tem uma cor mais linda que a outra então o que você vai fazer é clicar em comprar vai escolher a cor que você quer comprar eu coloquei o K aqui só pra mostrar pra vocês e vai clicar no carrinho e aí dá pra vocês verem que tá escrito enviar para aí você vai preencher com seu endereço e tem a opção também do método de pagamento que você vai colocar o método de pagamento que você vai fazer depois que você preencher as informações você vai descer lá embaixo e você vai colocar o código que eu passei pra vocês pra vocês ganharem até 50% de desconto aí não funcionou comigo porque eu não posso utilizar o meu próprio código e aí você vai deslizar nessa setinha que fica piscando e vai fazer o pagamento e é só você ir lá em históricos de pedido que você consegue acompanhar cada um dos seus pedidos então foi esse o vídeo, meninas eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida deixa aqui pra mim nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo tem mais vídeos de comprinhas da China aqui no canal tem o vídeo do meu vestido de noiva tem o vídeo de comprinhas da AliExpress de comprinhas da Wish então é só fazer um tour pelo canal que tem bastante vídeo legal aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado desse também, tá bom? não se esquece de usar o meu cupom de desconto e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom, gente? um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!